Fala galera, novo desafio pra vocês aqui, galera, deixa o like e antes do Goku Blue consiga soltar o Hakai Conseguiu? Se inscreva no canal Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, pra vocês aqui um novo jogo que saiu na Play Store Dragon Ball Esse aqui é o Stick Warrior Legend Fighter, não é o mesmo que eu trouxe pra vocês antes, é outro jogo, tá ligado? Aqui tem o sistema de hipótica, que você pode aumentar HP, eu acho que esse aqui é o seu Ki Esse amarelinho eu acho que deve ser mistura os dois, né? E tem até Shield aqui embaixo Aqui é o Spin, né, que você pode girar aqui pra ganhar novos personagens Vamos ver se eu ganho um personagem, tem um Vegeta ali, mano Não, ganhei uma poçazinha de Ki, né? Vou jogar mais uma aqui pra ver o que que dá Eu vou mostrar pra vocês o outro personagem que tem aqui, ele é luta de frente a frente, tá ligado? Hum, HP Deixa eu voltar aqui, aqui ó, Hero Shop, né, você escolhe Por enquanto, galera, só tem uma versão que vai até o Super Sardin aqui Mas pode dar o Super Sardin 2 Essa roupinha aqui é da hora, né, mas não tem nenhuma comparação Tem esse Super Sardin 1 Aí tem o Vegeta, né, antigo Sardin, até com rabinho Não entendi porque tem um rabinho de demônio aqui, mas tem um rabinho aqui Super Sardin Madin, né, e esse aqui que eu não entendi muito bem o que é Ali ele fala que é Super Sardin 3, né, mas tá meio confuso Aqui o Gohan, né, Gohan Sardin, Sardin 3 E esse aqui é um Blue, só que ele tá aqui do 3, né, não tem sentido nenhum Eu posso dar até update no personagem aqui, ó Pra aumentar o nível dele, tá ligado? Aí Kuririn Aí tá Krilin aqui E Master Roshi, né Que esse aqui tem até a barb... Nossa, aquela tatuagem do cara, mano Deixa eu dar um update aqui Não, na verdade não é esse Goku aqui, né É esse Goku Super Sardin 3 que eu quero Esse aqui tem mais HP e tudo mais Later Deixa eu deixar ele full power Aí pronto, deixa eu ver Caramba, nossa, eu posso deixar ele full power E além disso fazer update nele ainda Deixa eu ver Eu faço evolução, mano Só que daí eu preciso de 50 daquele negocinho ali Pra fazer a evolução dele Mas ele não vai mudar de personagem? Deixa eu dar uma olhada Acho que ele não muda de personagem, né Eu preciso de 50 garrafinhas dessa amarela Que eu pensei que era os dois, ó Aparece o nível dele, o timer e tudo mais Só que aqui é outro personagem, né Vamos voltar aqui Aí tem dele, Gift aqui Que você vai ganhar por dia Tem o sistema de líder aqui Né, que você tem lugar para o Facebook Shopping Lá de direita tem todos os meus níveis A minha evolução, né Que eu tava fazendo do outro lado de lá Aí você vai apertar aqui em Fighter, né Por enquanto não tem PvP ainda, né Tá escrito aqui, em breve Tem modo história e tem modo solo Que você pode só lutar, tá ligado Eu vou no modo história Você faz a primeira missão Que é versus o Piccolo Depois a segunda é versus o Frieza Né, vou mostrar o jogo pra vocês aqui Esse aqui tem como você voar ou não, tá ligado Aqui, ó Cara, eu tô tão forte Que eu cedei três porradas no No Freezer E já finalizei ele, já Android É que eu tenho o P-Date no meu personagem também, né Eu posso esquivar dos ataques Que ele soltar também Cara, eu não tenho Eu tô tão forte Que eu não tenho Ki suficiente, ó Tá vendo? Eu não preciso carregar meu Ki E ele me acerta Não faz nem cosquinha E vem vindo essas moedas aqui também, galera No meio da fase Vem as moedinhas Que porra Aí E quando você finaliza o cara O cara desaparece mesmo, mano Aí, Android Vamos lá Nossa Tomei uma na cara Vem aqui, Android Você pode ver que o AKP deles Estão tudo aumentando Nossa Nossa senhora Olha aí, para com isso Você bate na parede também E volta, tá ligado Tem um sistema aqui assim Próximo Agora é um Piccolo Meio diferente, tá ligado Piccolo com... É, ali parecia que tava com capa Tá, bixi O que que soltou em mim ali? Tem um sistema de teleportar também Se eu tô aqui, eu posso teleportar Para trás do cara Para dar porrada nele Além do Ki carregado É, aumenta o meu Ki Minha hiper de HP Que doideira Pode jogar meu poderzinho Ou essa bola gigantesca Que desapareceu o cara com um Hit Próximo Agora é contra o Cell Vamos lá, Cell Quero jogar esse aqui Cara, esse aqui é forte, mano Meu HP já tá cheio Mas você pode perceber Que você jogou na cabeça Majin Bu Eu joguei um ataque só E já finalizei o cara Ó Parar de jogar esse ataque aqui Porque tá ficando sem graça Não, peraí Apertei Later É Next Vamos ver Calma aí Ah, eu não consigo ver pra frente, galera Mas esse aqui já é o Freeza Dourado Não consigo movimentar muito pra lá, não Vou pegar meu Ki aqui Esse Freeza aqui ficou muito conivente Acho que o do City que eu dei nele em seguida, né Esse aqui, mano É um Majin Buu também Mas está com uma cor um pouco diferente Nossa, eu consegui cancelar o ataque dele Caramba, ele teleportou pro meu lado e me encerrou Aqui Só finalizar minha bonitinha Agora o Majin Agora é o Super Buu, né Acho que o Kid Buu também não tem tanta diferença de altura, né Ele não vai ficar pequeno Caramba, ele cancelou meu especial, mano Calma aí Cara, estou tentando aumentar meu Ki aqui Está me batendo Então vem bater, então vai Vamos ver se aguenta na porrada Cancelei o ataque dele ainda Desintegrei o cara cancelando o ataque dele Bora Esse aqui é um robô Que doideira Vou citar só um na cabeça dele Olha, está vendo? Ei Esquivei Os caras estão ficando com o HP maior, mano Está ficando mais forte Caramba, ele me acertou Atirou um pouquinho E você pode ver que cada fase que você vai passando Você vai ganhando mais ainda, mano Eita, ali na frente é a batalha de duas pessoas Android de novo Joga na cabeça já, porque, né Só para dar aquela garantida Não vai jogar ataque em mim, não, rapaz Eita Eita Não Aí, já foi Bills, mano Cadê tem personagem aqui que eu não sabia que tinha no jogo, não, mano Eu joguei modo solo um pouquinho ali Mas eu não vi o Bills Toma o meu, então, vai Vai jogar o seu, toma o meu primeiro Bills já tem mais HP, ó Tá bexiga, calma aí Ó, esse aqui já foi um pouco mais complicado para finalizar ele, já Next Capitão, foi muito interessante invadir essa base aqui Agora eu gostaria de chocho Aí, vamos lá Agora são dois contra eu Ah não, é um de cada vez, estendi Caramba, o cara já me deu um raio já Eita, esse aqui é hard, hein O Piccolo me deu dois raios, mano Vem Piccolo Vai me dar o auto raio não, rapazinho Tá de brincadeira? É, me fez pegar moeda Conforme eu vou batendo nele, você pode ver que a minha HP aumenta, galera Nossa, eu fui dar câmera nele, ele parece nas minhas costas, mano Aí, assim, eu consegui acertar os doidãs nele Olha, ele não deixa chegar perto dele, tá ligado? Ele fica jogando de longe, ó Eita raião da cabeça, tô meio lindo ali agora Aqui Vamos lá Agora um Freeza e... Nossa, vai ficando dois em dois, agora vai complicar as ideias Perder a HP pra caramba Vou jogar um disso aqui na cabeça dele já Caramba, eu joguei um do... um... um... um poderzinho de cima pra baixo no... no Freeza dourado e já finalizei ele já Olha, não deixa acertar, ó Não Eu só pensei que ia acertar por causa do meu cabelo, mano E esse já tá na ponta do cabelo Nossa, são muito níveis, mano Vou jogar esse último aqui, eu vou jogar no solo pra mostrar pra vocês como que é E os outros... eita Tá de brincadeira? Vem cá você também, você também, céu Meu céu, eu não tô deixando bater nele, não Eita O céu já tá com um pouquinho de vida já Eu tô sem ki pra jogar outro ataque, mano Esse aqui eu tenho Não Nossa, eu tentei passar, mas acertou meu pé Se eu fosse pra baixo ele ia conseguir esquivar, porque passava no cabelo, né Acertando no pé assim é complicado Vamos lá, a última é Madin contra a Bills Vamos lá Eu posso aumentar o meu? Ah, eu posso aumentar, galera Cara, ele conseguiu cancelar o meu ataque, mano Toma Eita O Bills apareceu nas minhas costas, ele já tá me acertando Acertei ele na parede ali, mas não deu tempo pra finalizar ele, não Toma o meu então, rapazinho Você tá jogando muito seu já Eita, calma aí Nossa, ele teleportou pro lado, mas eu consegui errar ainda, mano Sai fora, Bills Só um poderzinho Ah, o próximo é os dois aqui, galera Mas peraí, deixa eu mostrar pra vocês A parte do solo aqui Você escolhe o personagem que você quer, né Não sei porque ele fica bloqueado pra mim aqui, tá ligado Esse daqui, ó Mesmo eu equipando lá, ele tá bloqueado aqui por enquanto Vamos pegar um Goku pra vocês verem como que é o nível Goku vs Bills Esse aqui já é diferente, ó Tá vendo a luta? É um diferente com o outro, ó E é de round ainda o solo Não é igual aquele outro de lá Calma aí, Bills Ei, Bills Posso aumentar o meu Ki ali, tá vendo? Ali em cima Vai pular pra tomar dano Nossa, eu jogando uma poder, ele abre a guarda, mano Então, ó Até que o Ki carrega rápido, ó, tá vendo? O meu ID tá carregando Eu defendendo tomo bem menos dano do que o normal Toma dois Cara, ele acabou com o meu Ki ali, mano Calma aí Esse aqui engole ele aí, ó Eu setei outro dano nele, mas não contabilizou, não Que peça dessa? Vamos lá Acertei o meu primeiro Tá vendo eu defendendo tanto que dando que deu só? Vai jogar Ki Blast sem mim Vai, fica jogando aí Vê o que acontece com sua vida ficar jogando sem mim Aqui Mais uma Ele não vai chegar perto de mim mesmo? Deixa eu ficar Chegar 100% Esse aqui aumenta, mano Nossa, o meu poder engoliu o dele Ei, me acerta assim não, pô Vou aumentar esse aqui também, não Jogando na parede, ele conseguiu defender ainda 30% que é o certinho, mano Nossa, ele bateu no contra-ataque ali Conseguiu tirar dano meu ainda Aí 30%, pegar 60%, consigo... Não, toma O cara tá com pouca vida, mano Toma um pouquinho, uma porrada Aí A maioria aqui é 2 round Né, pra ganhar quentinho Mas, galera, se eu queria mostrar pra vocês O link vai estar na descrição desse jogo aqui Que eu achei novo da Play Store Curtiu, check it, like it, like it, miss E se inscreva no próximo vídeo E se inscreva no próximo vídeo E se inscreva no próximo vídeo